Glória ao nome de Jesus. Queridos, abram a sua Bíblia, Evangelho de Jesus que escreveu João, foi lido no início do culto, João capítulo 17, nós vamos ler dois textos, João capítulo 17, depois vamos lá para a primeira carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, do capítulo de número 5, mas vamos primeiro em João capítulo 17, amém? João capítulo 17, versículo de número 15, amém ou não amém? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou, santificai-vos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Primeira carta de Paulo, a igreja que estava em Tessalônico, capítulo 5, versículo de número 23. Primeira carta de Paulo, a igreja que estava em Tessalônico, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja diga glória a Deus. Com a Bíblia aberta, coloque a sua Bíblia por gentileza no banco, pegue na mão dessa guerreira do seu lado, pegue na mão desse guerreiro do seu lado, pegue na mão dele. A Bíblia dizem, andai na luz como Ele na luz está. Primeira João e 7, andai na luz como Ele na luz está. E se nós estivermos em comunhão uns com os outros, então aí o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. Perceba que as bênçãos de Deus, perceba que as bênçãos de Deus, perceba que as bênçãos de Deus geralmente estão na condicional. A Bíblia diz, andai na luz como Ele na luz como Ele na luz está. E para o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado, nós temos que estar primeiro na luz e também na comunhão um com o outro. Só quem está com comunhão com a igreja, no corpo de Cristo, levanta a mão do teu irmão para o alto. Clame a Deus nessa hora, no teu clamor, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus. Nome sobre todo o nome, nome que os demônios não só creem, mas estremecem com o nome de Jesus. Nesta noite, ó Pai, Deus, eis aqui a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada. Desembanhada de dois fios, que vai na divisão da alma e do espírito. E faz discernir pensamentos e intenções do coração. Nesta noite, eu clamo a ti, junto com a tua noiva. Somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo. Dá ordem, ó Pai, dá ordem aos teus anjos de batalha e de guerra. Todo projeto arquitetado do inimigo da nossa alma, joga por terra. Joga por terra e o teu nome seja glorificado. Quem crê, sacode a mão do seu irmão, diga Deus tem uma palavra para a tua vida. Diga santificai-vos na verdade. Porque a palavra de Deus, ele é a verdade. Se assente em nome de Jesus. Queridos, nós tivemos o privilégio e a honra, esta noite, de nós lermos dois textos da Escritura Sagrada. Sabemos que a Escritura Sagrada, ela é digna de total aceitação. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que a qualquer espada desembanhada de dois fios. O capítulo de número 17, do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, ele narra a oração de Jesus. Jesus, o Mestre, o Nosso Senhor, o Nosso Cristo, o Nosso Salvador. Ele sempre foi o exemplo aqui na terra de um homem de oração. Agora perceba que Jesus, ele entende que estava perto da sua partida. Na verdade, ele sempre teve a principal preocupação dele preparar os seus discípulos na sua ausência física. Mas ele sempre deu a segurança através da sua palavra, que ele não deixaria os seus seguidores, os seus discípulos sozinhos. No capítulo 14 do mesmo Evangelho, Jesus disse assim no versículo 1, Não torbe o vosso coração, não torbe o vosso coração. Uma das principais preocupações de Jesus, e como nós falarmos assim, Jesus ficar preocupado. Mas humanamente falando, Jesus, através da sua palavra, ele prepara os seus discípulos dizendo, Ei, eu não quero vocês preocupados. Não perturbe o vosso coração. Credes em mim, e credes também em Deus. Porque na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, És que eu vou preparar morada para onde eu estiver, vós estejais também. E ele diz assim, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Texto clássico do seu Evangelho que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais, e ninguém vem ao pai se não for por mim. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por quê? Porque ele está à direita do pai. Ele está à direita do pai. Ele está à direita do pai. Como advogado fiel. Interessante, que um dos pedidos de Jesus, Ao pai em sua oração. Ele diz, eu não peço, que tire os meus discípulos do mundo. Mas que os livre de todo o mal. Que os livre do mal. Quando ele diz assim, és que eu vou. Ele diz assim, eu vou, porque eis aí um príncipe desse século. Que é satanás. Todos nós sabemos em João 10 e 10 está escrito, Que o diabo se não veio para roubar, matar e destruir. Ele veio se não para roubar, matar e destruir. Perceba porque o diabo ele não primeiro mata. Primeiro ele rouba. Porque ele sabe que quando a vítima é roubada, Ela fica desestabilizada, Fica desestruturada. Quem gostaria de ser roubado, saqueado? Porque todo aquele que é roubado, Ele fica desorientado. Ninguém quer ser roubado. Mas nessa noite, O Espírito de Deus me trouxe aqui, Para te dizer, O diabo, ele pode estar roubando, Matando e destruindo. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do nipotente, Poderá descansar. Bem-aventurado aquele, Que tem o Senhor como seu refúgio. Bem-aventurado aquele, Que tem o Senhor como a sua segurança. Alcança, Receba esta palavra, Sede, Sóbrios, E vigiai, Porque o vosso adversário, Ele anda ao derredor, Rugindo como leão, Buscando a quem possa tragar. Mas ao seu redor, Diz a Bíblia, Ao redor daqueles que temem a Deus, Acampa-se os anjos do Senhor. Acampa-se os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, Não acampam ao seu redor, De qualquer um. Os anjos do Senhor, Diz a Bíblia em Salmo 34, Está acampado, Ao redor, De uma determinada classe de pessoa. Quem são? Os que temem a Deus, Discípulo, Que é discípulo, Que significa, Segue-dó, Aquele que está disposto a aprender, Aquele que está disposto, A obedecer, Aquele que está disposto, A renunciar, A sua própria vida. Jesus disse, Aquele que quer vir, Após mim, Note que não é obrigado, Negue-se a si mesmo, Toma a sua cruz, E siga-me. Os anjos do Senhor, Acampa-se ao redor, Eu vou repetir, Os anjos do Senhor, Acampa ao teu redor, Acampa ao redor, Daqueles que temem a Deus, Oh meu Deus, O temor do Senhor, É a característica, Do verdadeiro, Discípulo, De Jesus, Quem é discípulo, Teme a Deus, Quem é discípulo, O mal está na direita, Ele vai para a esquerda, O mal está na esquerda, Ele vai para a direita, Quem teme a Deus, Não cobiça, O que é do próximo, Quem teme a Deus, Não fala mal do irmão, Mas costa, Quem teme a Deus, Não vive na prática da mentira, Aí Jesus, Aquele que quando João, Batista, O avistão, Disse, E antes de João, Ter a honra, De avistá-lo, É dizer, Es que eu, Oh glória, Es que eu, Porque ele sabia, A sua limitação, Verdadeiro discípulo, Sabe o seu limite, O verdadeiro discípulo, Sabe, Qual é a posição, Que Deus quer ele, O verdadeiro discípulo, Não entra na área, Que não é dele, Ele fica na posição, A qual ele, Que o Senhor o colocou, Ele fica onde, A liderança, Colocou, Porque ele é obediente, João abre a boca, E diz assim, Es que eu, Batizo com água, Mas es que vem aí, Es que vem aí, O que é antes de mim, Oh glória, Ele é antes de mim, Mas vem após de mim, Quem pode entender, Esse mistério, Eu batizo com água, Mas ele, Batiza, Com o Espírito Santo, E com fogo, E com fogo, E com fogo, Jesus vai batizar, Com o Espírito Santo, E com fogo, Nessa noite, Quem crê nisso, Oh meu Deus, Que coisa linda, Aí ele diz assim, Eu não sou digno, De desatar, As sandálias, Dos seus pés, Eu não sou digno, E eu estou me lembrando, Que quando, O centurião, O chefe de cem, Foi um, Das duas pessoas, No novo testamento, Que Jesus, Ficou admirado, Com a sua fé, Somente duas pessoas, Jesus, Teve a fé, Admirada por Jesus, Um foi o chefe de cem, A outra pessoa, Do novo testamento, Foi a mulher cananeia, A Bíblia diz, Que aquele homem, Chefe de cem, Cinturião, Os homens, Chegaram perto, De Jesus, E disseram, Jesus, Esse homem, É digno, Jesus, Esse homem, É digno, Que quer dizer, Esse homem, É merecedor, Do Senhor, Fazer milagre, Lá, Na vida dele, Na vida do servo dele, Mas enquanto, Aqueles homens, Pradavam, Dizendo, Ele é digno, Ele é merecedor, O homem, Abriu a boca, E disse, Ao ouvir, A palavra, De Jesus, 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 Disse, Eu vou lá, Na tua casa, Eu vou lá, Embaixo, Do teu telhado, Irmão, Imagina, Você, Tá com um problema, E Jesus, Diz assim, Eu vou lá, Na tua casa, Eu vou lá, No teu apartamento, Eu vou lá, Na tua empresa, Mas o homem, É tão cheio, De fé, Que ele disse, Jesus, Eu não sou digno, Eu não sou merecedor, Manda, Uma palavra, E o meu servo, Vai ser curado, Você, Você não precisa, De muita coisa, Meu irmão, Você não precisa, De terremoto, De raio, De movimento, Não, É só uma palavra, E a porta, Que está fechada, Vai se abrir, Uma palavra, E o diagnóstico, É mudado, Uma palavra, E o teu sangue, É trocado, Uma palavra, Enfermidade, Bate retirada, Uma palavra, E esse demônio, Cai por terra, Uma palavra, A tua família, É transformada, Uma paz, Quem crê no poder, Da palavra, Levanta a mão, Reba, Chebe, Da canto, Ramando, Que pra caiató, Reba, Mora, 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 Pastor, Tôninho, Eu estou vendo, O fogo, Bersendo, Nessa igreja, Eu estou vendo, Rai, Axé, Eu estou vendo, Palavra, Descendo como fogo, Palavra como fogo, Palavra como fogo, Ei, Vidas que estavam amarradas, Estão sendo desatadas hoje, Vidas que estavam vivendo, Uma vida de fracasso, De tristeza, De derrota, Hoje, Pra vergonha do diabo, O laço está sendo quebrado, E você está escapando vivo, Escapando vivo, A sepultura foi fechada, Recebe, Tem livramento, Na tua casa, Levanta a tua mão, Para o alto, Levanta a mão, E diz, Uma palavra, Uma palavra, Pegue na mão, Desse obreiro, Diga, Uma palavra, E o milagre acontece, Uma palavra, E você é liberto, Uma palavra, E a providência chega, Uma palavra, O teu inimigo é envergonhado, Uma palavra, Enquanto estão dizendo, Você é digno, Você é merecedor, Aí diz, Eu não sou digno, Uma palavra, E tudo vai mudar, Deus está visitando, O teu marido, Com uma palavra, Deus está visitando, O teu filho, Com uma palavra, Deus está visitando, A tua empresa, Com uma palavra, Tu crê, Porque a palavra, Que vai prevalecer, Não é a palavra, Do homem, Não é a palavra, Da macumbeira, Do invejoso, A palavra, Que vai prevalecer, É a palavra, De Deus, Nem só de pão, Viverá o homem, Mas de toda palavra, Que desce, Da boca, De Deus, Eu estou ouvindo, Eu estou ouvindo, Eu estou ouvindo, Discípulo, Discípulo, Que é discípulo, Ele teme a Deus, Discípulo, Que é discípulo, Ele crê no poder, Que vem do almo, Olha o texto, Em meio a oração, Jesus, Jesus, Ele diz assim, Pai, É um tira-os do mundo, Mas livra do mal, Porque esse mundo, Ele não é do maligno, Muitos dizem, Esse mundo é do diabo, O diabo não é do homem de nada, Crente, A Bíblia diz que, A terra e toda a sua plenitude, Pertence ao Senhor, Diga pertence ao Senhor, Isso significa que, Todas as concessionárias, Todas as empresas, Todos os mares, Todas as montanhas, Toda a riqueza, Todo o ouro, Todo o tesouro, Toda a prata, Todo o diamante, Todo o rubi, Pertence a Deus, Pertence ao Senhor, Tudo é dele, Em agião está escrito isso, Minha é a prata, Meu é o ouro, Eu vou dizer algo para você aqui, Sem medo de errar, Deus vai nos abençoar, Em todas as áreas, Deus não quer que, Na minha vida e a tua vida, Uma área fica de fora, Deus não só quer abençoar você, Espiritualmente, Não, Deus quer abençoar você, Espiritualmente, Deus quer abençoar, Na tua vida sentimental, Material, Todas as áreas, Todas as áreas, Ele diz, Minha é a prata, Meu é o ouro, A glória da segunda casa, Será maior do que a primeira, Se desprenda, Mulher dos traumas do passado, O que passou, Passou, És que Deus vai fazer, Coisas novas, Ai meu Deus, Oh meu Deus, Que coisa forte, Ria nocai a terra, Eu vou falar, Sacode essa irmã do teu lado, Diga para ela, Deus vai fazer coisa nova, Deus vai fazer coisa nova, Deus vai fazer coisa nova, Mas você tem que se desprender, Das decepções, Do trauma, Esquecendo-me das coisas, Que para a praz ficaram, Prossiga para o alvo, Deus não te chamou, Para ter uma vida mirrada, Deus não te chamou, Me perdoa, Para comer na mão de ninguém, Tu não está na mão de ninguém, Tu está na mão de Deus, Diga, Eu estou na mão de Deus, Tu pode estar passando, Uma fase de humilhação, Porque a humilhação, A afronta, Faz parte do processo, Tem gente que quer ser discípulo, Mas não quer ser humilhado, Não quer ser afrontado, Irmão discípulo, É afrontado, É humilhado, É desprezado, Isso tudo faz parte, Jesus foi zombado, Cuspido na cara, Foi chicoteado, Aguenta firme, Porque o bom soldado, Ele aguenta as aflições, Desse tempo presente, Olha para cá, Quando Jesus escolheu você, Não foi você que escolheu Jesus, Ah foi, Não, Foi Jesus que te escolheu, Hã, Não era nem para você estar aqui, Crente, Não era nem para tu ser obreiro, E tu é, Olha que honra, Você ser auxiliar de trabalho, Hã, Olha que honra, Você ser um diácono, Já parou para pensar, Honra de ser um diácono, Uma diaconisa, Hã, Servia aos que serve, Coisa linda, Né, Um obreiro foi me levar, Um pastor foi me levar em casa, Com a filha dele, Falei, Pastor, Como é que o senhor vinha aqui, Eu sirvo aos que servem, Coisa linda irmão, Ter prazer em servir, Quem serve a obra de Deus, Isso é uma honra, Não tem honra maior, Do que servir, Aos que servem a obra, Diga aleluia, Servir com alegria, Servir com prazer, Servir com satisfação, Servir, Mas dentro do coração, Eu estou te servindo, Mas eu estou servindo a Deus, Eu estou te servindo, Mas eu estou servindo a Deus, Serve aos que servem, Pega o meu irmão, E diga, Serve aos que servem, Serve aos que servem, Está entendendo o mistério? Serve aos que, Alá, Andoré, Cai a terra, Alá, Andoré, Fai, Mas eu estou na obra, Não tenho nada para fazer, Não tenho o que você fazer, Você não sabe de nada, Inocente, Porque o que não falta na seara, É o que fazer, Se envolve com os que estão trabalhando, Porque a chamada é grande na sua vida, O bom soldado, Quando o Senhor Jesus te escolheu, João 15, 16, Não foi você que escolheu a Deus, Mas ele te escolheu, E ele te nomeou, Para que vá, De fruto, E o vosso fruto permaneça, Ele te alistou, Ele alistou você e a mim, No seu exército, Interessante, Que no exército brasileiro, Os militares sabem disso, Tem pessoas que estão aqui, Que estão na reserva, Mas, No exército de Deus, Não entra para a reserva, No exército de Deus, Não tem reserva, Depois que Jesus te alistou, Meu irmão, Tu está na ativa, Até tu subir, Tu está na ativa, Até tu subir para a glória, Mas, Eu já trabalhei muito, Eu não quero me envolver, Irmão, Tu está mais envolvido, Do que tudo, Abre a tua boca, Conta teu testemunho, Abre a tua boca e conta, Mas, Esse testemunho, Já tem 20 anos atrás, Tem gente que ainda não ouviu, Teu testemunho, Abre a boca e conta, Discípulo que é discípulo, O bom soldado, Ele não se embaraça, Com as coisas dessa vida, Porque a gente está no mundo, Irmãos, Não adianta, A gente dizer que está no mundo, Porque, Nós estamos no mundo, E a Bíblia diz em 1 João, Capítulo 2, Versículo 15, Não améis o mundo, Parece até que a Bíblia, Cai em contradição, João capítulo 3, 16, Está escrito, Que Deus amou o mundo, De tal maneira, Maneira esta inexplicável, Ele amou o mundo, De tal maneira, Esse mundo não é um mundo, Sistema pecaminoso não, Irmãos, Esse mundo que Deus amou, De tal maneira, Que deu o seu filho no gênito, É um mundo, Sistema humano, A humanidade, Eu e você, Mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos amou, De tal maneira, Que fez a maior declaração, De amor, Empregando o seu filho, Unigênito, Para todo aquele, Que nele crê, Não pereça, Mas tenha vida eterna, Mas a Bíblia diz em 1 João 2, 15, Não ameis o mundo, Que mundo é esse? Sistema pecaminoso, Sistema regido, Por sapanais, E seus demônios, Não ameis o mundo, Nem as coisas, Que no mundo há, Porque o que há no mundo, É a concupiscência, Da carne, É a concupiscência, Dos olhos, A soberba, Da vida, Ora, O mundo passa, Juntamente com as suas concupiscências, Mas, Todavia, Aquele, Que faz, A vontade de Deus, Ele, Permanece, Para, Sempre, Romanos, Capítulo 12, A Bíblia diz, Olha o que a Bíblia diz, Não vos conformeis com este, Eu vou repetir, Não vos conformeis com este, Mas, Transformai-vos, Ei, Não é o mundo, Que tem que nos influenciar, É nós, Como verdadeiros, Discípulos da luz, Como verdadeiros, Testemunhas de Cristo, Ei, Não é o mundo, Que tem que nos influenciar, É nós, Que temos que influenciar, O mundo, Não é o mundo, Que tem que influenciar, A igreja, É a igreja, Que tem que influenciar, Este mundo, Não, Não, Conformeis com este mundo, Mas, Transformai-vos, Através da renovação, Da vossa mente, E olha o que a Bíblia diz, Queridos, Em Hebreus, Capítulo 12, Deixai o pecado, E o embaraço, Que tão de perto, Vos rodeia, Corramos com perseverança, A carreira, Que nos está proposta, Olhando para Jesus, O autor, E consumador, Da nossa fé, Perceba, Que há três verbos, No texto de Hebreus, Capítulo 12, A Bíblia diz, Deixai, Deixai, O pecado, E o embaraço, Interessante, Que o pecado, É diferente do embaraço, A palavra pecado, Quer dizer, Errar o alvo, Errar a meta, E o embaraço, São coisas, Que tentam, Paralisar, A tua chamada, O embaraço, Que tão, Interessante, Que não é Deus, Que arranca, O pecado, Da nossa vida, Não é Deus, Que arranca, Determinados, Embaraços, A ordem de Deus, É, Deixai, É eu e você, Que temos que abrir mão, Daquilo, Que nos afasta, De Deus, Deixai, E ele diz assim, Ei, Deixai o embaraço, O pecado, Que tão de perto, Vos rodeia, Corramos, Terceiro, Corramos, Corramos, Ei, Cuidado, Porque quem não está, Esse correr, E não é correr, De qualquer maneira, É correr, Com paciência, Pode ler o texto, Corramos, Com paciência, Ou seja, Essa palavra, Paciência, É corramos, Com qualidade, Com perseverança, Porque quem não corre, Meu irmão, Se distrai, Com as coisas, Dessa terra, E tem muito soldado, Que tem uma chamada, Poderosa, Mas está embaraçado, Está distraído, Com as coisas, Dessa terra, Deixe o pecado, Deixe o embaraço, Que tão de perto, Te rodeia, Corramos, Com perseverança, A carreira, Que nos está proposta, Terceiro, Olhando, Para, Jesus, Quem corre, Não corre sem alvo, Quem corre, Não corre de qualquer maneira, Corre para aquele, Que um dia, Derramou a sangue, Na cruz do calvário, Corre olhando para ele, Vai vir proposta de um lado, Vai vir ataque do outro, Mas a Bíblia diz, Que ele tem uma chamada, Na tua vida, E maior é ele contigo, Do que o que está no mundo, Olha o que a Bíblia diz, É o próprio Cristo, Que pede, Santifica o Senhor, Na verdade, E a tua palavra, Ela é a verdade, Lendo esse texto, Vamos perceber, Amados obreiros, Que a santidade, Ela está ligada, Com a verdade, Não tem como, Nós termos, Uma vida de santidade, Se nós não andarmos, Na verdade, A palavra santidade, No original, Quer dizer, Cortado, Hã, Separado, E uma vez, Eu estava orando a Deus, E falei, Deus, Quando eu li o texto, De Hebreus, Capítulo 12, Versículo 14, Segui a paz, Com todos, Segui, Em paz, Em paz, Com todos, Hã, Porque seguir em paz, Com quem tem paz, Contigo, É muito fácil, Mas a Bíblia diz, Segui em paz, Com, Segui em paz, Com, Com todos, Segui, A paz, Com todos, E a santificação, Sem a qual, Ninguém, Verá, A Deus, Note, Que a santificação, Ela é prioridade, Na vida, Do cristão, E eu falei, Senhor, Como eu vou viver, Uma vida de santidade, Em meio ao mundo, Contaminado, Deus me deu um texto, Primeira carta, De Paulo, A Timóteo, Ao jovem obreiro Timóteo, No capítulo 4, No versículo de número 5, A Bíblia diz, E pela palavra, E pela oração, Vós sereis santificados, Note que a palavra, E a oração, São duas ferramentas, Poderosas, Para nos santificar, Neste mundo, Contaminado, Segundo, Santificação, É uma decisão, Daniel, Está em meio, A um lugar, Poderoso, Daniel, Está dentro do palácio, Ali, Era servida, As iguarias, Do rei, Ali, Era servido, O vinho, Os manjares, Mas a Bíblia diz, Em Daniel 1, Versículo 8, Que Daniel, Determinou, No seu coração, Note, Que Deus, Não abriga ninguém, Deus, Nos dá oportunidade, De fazer a diferença, Deus, Nos chamou, Aleluia, Para nós, Sermos testemunha, De Cristo, Deus, Nos dá oportunidade, De nós, Servirmos a Ele, De coração, Mas, Sou eu e você, Que temos que sermos, Pessoas, Determinadas, O diabo, Não coloca a arma, Na cabeça de ninguém, E diz, Você vai pecar, Você vai entrar, No motel, Vai se prostituir, Você agora, À três da manhã, Vai ver pornografia, O diabo, Não obriga ninguém, A pecar, Ele só coloca a proposta, Come você, Se você quiser, Mas, Nessa noite, Na autoridade, Do nome de Jesus, Eu profetizo, Na minha, E na tua vida, Malaquias 3,18, Ou pra vez, Veréis a diferença, Do que serve a Deus, E daquele que não serve, Acabou, Deus está te dando autoridade, Nessa noite, E ai, Amor, É caia-se, Levanta tua mão, Recebe, Lucas 10,19, Ele te dá poder, Ele te dá poder, No nome dele, Contra o pecado, Contra as propostas, Do diabo, O inimigo, Pode vir por um caminho, Mas eu profetizo, Tu não vai ser envergonhado, O prato, Pode vir na tua direção, Mas usa essa espada, Sai pra lá, Diabo, Na minha vida, Não, O Senhor te dá poder, O Senhor te dá poder, Pisa firme, Esta noite, O céu se abre, Diante dessa igreja, E eu estou vendo, Deus, Nos revestindo, De graça, E de poder, A tua honra, Não vai ser tirada, A tua veste, Não vai ser verrasgada, O teu chamado, Não vai pra sepultura, Nesta noite, Tem livramento de Deus, No teu casamento, Tem livramento, Mulher, Na tua casa, Quem crê, Joga a mão pra cima, Recebe agora, Revestimento, Recebe agora, Graça, Recebe agora, Determina, Na minha casa, Não, Diabo, Na minha mente, Não, Diabo, A minha mente, Novo e cima, É tua mão, A minha casa, É tempo do Espírito, Santo, Eu estou vendo, Uma água, Descendo, Desse altar aqui, Rebica, Pai, Eu estou vendo, Uma água limpa, Que jorra, Eu estou vendo, Uma água limpa, Que jorra, Eu estou vendo, Uma água limpa, Que jorra, Essa água, É cristalina, Essa água, Nos lava, Essa água, Nos purifica, Essa água, A jorra do trono, Quem quer ser purificado agora, Quem quer ser purificado, Cadê os discípulos de Cristo aí? Jesus disse em João capítulo 15, Versículo 3, Vós estáis limpos, Pela palavra, Que vos tenho falado, Pode ser o maior pecador, Entrou aqui nessa noite, Se ele receber a palavra, Ele é purificado, Ele é perdoado, Purificado, E Jesus, Ele também santifica a ele, Pela palavra, E pela oração, Irmã, É Bíblia, Quem ama a palavra, Aí diga a glória a Deus, Olha o que a Bíblia diz, Em 1 Coríntios 3,16, Não sabeis, Vós, Que o vosso corpo, É templo, Do, Nós somos, Templo do Espírito Santo, E a Bíblia diz, Que Deus tem ciúme de você, Hã, E olha aqui Paulo, Escrevendo a igreja Tessalônica, E é o texto, Que eu mais amo na escritura, No capítulo 5, No versículo 23, Está escrito, E o mesmo Deus de paz, Hã, Vós santifiquei em, Em, Tudo, Porque nenhuma área da nossa vida, Pode ficar de fora, Quando a Bíblia diz em, Salmo 37, Versículo 5, Entrega, Teu, Caminho ao, Confia nele, Entrega teu caminho ao Senhor, Confia nele, Não confia nele, O mais ele fará, Tem gente que até entrega, Mas entrega uma área, Hã, Ah, Eu vou entregar meu coração, Mas a vida, Ah, Eu vou entregar minha, Minha vida, Meu espírito, Mas a vida sentimental, Não quer entregar, Mas Deus está dizendo, Ei, Para eu receber, Eu quero, Com totalidade, Primeiro, Espírito, Espírito fala da eternidade, Hã, Nós estávamos mortos, Sem Deus, Sem salvação no mundo, Mas fomos regenerados, Pelo Espírito Santo, Passamos da morte, Para a vida, Oh glória, Espírito, É eterno, Hã, Alma, Fala do campo das emoções, E corpo, Hã, Quando as vezes, Nós dizemos, Mas Deus só quer meu coração, Meu irmão, Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer por inteiro, Diga Espírito, Alma, E corpo, Seja totalmente, Irrepreensível, Para a volta, Do Senhor, E salvador Jesus Cristo, Mas não tem como pregar, Santificação, Sem exortação, Hã, A verdadeira profecia, Ela exorta, Ela conforta, E ela ad, Ela adverte, Primeira Pedro, Capítulo 1, No versículo 14, 15, 15, 16, Está escrito, Mas como, É santo, Aquele que vos, Mas como é santo, Aquele que vos chamou, Sede vós, Também, Santos, Em toda a vossa, Maneira de viver, Quer dizer, Santo no falar, Oh glória, Eu vou falar, Santo no falar, Irmãos, Essa palavra é para mim, Para você, Tem gente, Que é santo, No vestir, Mas não é santo, Na língua, Hã, Ele é, Não é santo, No falar, Ele é santo, No vestir, Mas não é santo, No falar, Tem gente, Que diz que é crente, Mas fala palavrão, Tem gente, Que é crente, Mas fala mal do irmão, Tem gente, Que é crente, Mas mente, Que só Jesus na causa, Tem gente, Que mente tanto, Que acredita, Que a mentira é a verdade, Irmão, Tem gente, Eu vou dizer uma coisa, Para você, Dom, Não tem nada a ver, Com caráter irmão, Tem gente, Que tem dom espiritual, Mas é mentiroso, Aqui não tem não, Só naquela banda, Lá da Baixada, Em Nova Iguaçu, E não fica dizendo assim, É o irmão, Não irmão, Não é o irmão, Não, É a gente, A gente que tem que se consertar, Deus não dá autoridade, Para ninguém, Ficar olhando o pecado do outro, E ficar acusando, É fulano, Não, É eu, É você, Rezamine-se, Pois, O homem é si mesmo, Esse negócio não é fulano, A palavra é para fulano, Não é não, Irmão, É para mim, É para você, Lembra da onde caíste, Se arrependa, E volta ao primeiro amor, Deus vai trocar, As nossas vestes, É amanhã, É hoje, Deus vai trocar, Nossas vestes, Hoje, Ah, Eu não preciso, Tu não precisa nada, Crente, Tu precisa de trocar, Nós precisamos trocar, Deus vai lavar, Nossas vestes é hoje, Esse hábito aí, Que não glorifica Deus, A Bíblia diz, Vou falar, Quer comais, Quer bebais, Fazer tudo, Para a glória de Deus, Tem gente que fala mal, De adultério, De mentira, De prostituição, De fornicação, Mas é um glutão, Come, Senta na mesa, Se puder, Come a comida toda, Não deixa para ninguém, Tem que ter educação, Crente, Para comer, Tem que ter equilíbrio, Eu não consigo, Consegue, Tudo você pode, Em Deus, Que ele te fortalece, Que falta de educação, Come, 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 E deixa o irmão, Sem comer nada, Tem que aprender, A dividir irmãos, Vai na África, Para você ver, Eles dividem, O que come, Não precisa ir lá não, A gente como discípulo, Tem que aprender, A dividir um copo d'água, Eu quero para mim, Para mim, Egoísta, Não agrada a Deus, Eu vou falar, Tem nada a ver, Com a tua riqueza, Glória a Deus, Pela tua riqueza, Mas tem gente, Que tem coragem, De dar, Três mil reais, Numa bolsa, Mas não dá, Para a obra missionária, Para a obra de Deus, Pode comprar, De cem mil, O dinheiro é teu, O problema é teu, Mas não seja, Não fechada, Para o reino de Deus, Para a obra de Deus, Porque tudo, Nós vamos dar conta a ele, Recebe, É meu, É meu, É meu, Irmão, A gente não leva nada, Dessa terra, Não leva nada, Diga para o teu irmão, Tu não vai levar é nada, Está brigando por quê? Está brigando aí por quê? Tem gente que briga por causa de lugar, Briga por causa de sei o quê, Para de brigar por causa das coisas da terra, Meu irmão, Se liga no trono de Deus, Está igual meu professor de direito civil, Falou que estava lá, Dividindo o negócio da herança, Depois dividia as terras, Na hora de dividir as heranças, Ninguém estava, Dividiu tudo, Mas começou a brigaiada dos irmãos, Por causa, Tinha dez irmãos, E tinha onze xícaras de porcelana, Não, Porque eu vou ficar com duas, Porque é isso e aquilo, Eu abrigo, Ele uma hora, Duas horas, A briga, Não, Porque eu mereço ficar com duas xícaras, Eu mereço, Irmão, O advogado vendo a brigaiada, Pegou, A xícara e o pirex, Acabou, Vai ficar cada um com uma e acabou, Mas vai pagar, Eu pago, Mas eu quero acabar com essa confusão, Irmão, Tem gente brigando pelas coisas dessa terra, Irmãos, Eu vou dizer uma coisa, O teu lugar está garantido no céu, Não importa se tu está sentado lá atrás, No meio, Aqui na frente, Não está, Nós temos que ser discípulos, E discípulos, Obebece, Discípulos, Que é discípulos, É submisso, Não tem a xioma, Se submete, Tem a humilidade, Não é afarento, E sabe dividir com aquilo que tem, Diga aleluia, Oh meu Deus, Santidade é um dos atributos de Deus, E ele diz assim, Mas como é santo, Aquele que vos chamou, Sede santo, Diga sede santo, Em toda a vossa maneira de viver, Santo no falar, Irmão, Eu estou falando aqui, Mas não é só no falar, Tem gente, Que é santo no falar, Oh glória, Aleluia, Paz do Senhor irmão, Mas não vestir, Deixe isso para lá, Não é irmão, Nós temos que saber, Nos comportar, Quando nós vamos na casa de alguém, E não é só ir na casa de alguém, Quando alguém entra na tua casa, Mas eu estou na minha casa, Eu sei que na tua casa, Você pode ficar à vontade, Lá na tua casa, Mas chega alguém, Tu está lá de camisola, Tu está lá com a roupa, Não irmão, Você é discípulo de Jesus, Hã? Eita Jesus, Está gostoso o negócio aqui, Mas eu vou concluir, Pega na mão dessa guerreira, Desse guerreiro, Diga, Eclesiastes 9, Fala igual uma amiga minha, Qualquer reclamação, É no terceiro andar, É no andar de cima, Diga, Eclesiastes 9, 8, É em todo o tempo, Está fraco, Diga, Em todo o tempo, Em todo o tempo, Sejam alvas tuas vestes, E nunca falte o olho, Sobre a sua cabeça, Eu profetizo na sua vida, Que haverá continuidade, E dá um som, De Deus, Sobre a tua vida, O fogo arderá, Continuamente, Sobre o altar, E não se apagará, Olha o que a Bíblia diz em Salmo 119, Versículo 9, Como poderá o jovem purificar o seu caminho, Observando, Ó Senhor, Segundo a sua palavra, Salmo 119, Versículo 11, Guardei a tua palavra no meu coração, Para eu não pecar com pra ti, Ó Deus, Salmo 119, Versículo 105, Lâmpada para os teus pés, E luz para os meus caminhos, É a tua palavra, Ó Senhor, Josué, Capítulo 1, Versículo 8, Não aparte a tua boca do livro dessa lei, Mas antes, Medita na palavra de dia e de noite, E tudo que você colocar a mão, Tu prosperarás, Levanta a tua mão, Receba esta palavra, Salmo de número 1, Versículo 1, Bem-aventurado aquele, Que não anda segundo o conselho do ímpio, Nem se detém no caminho dos pecadores, E nem se assenta a roda dos escarnecedores, Mas antes, Mas antes, Tenha o seu prazer, Na lei do Senhor, E na sua lei, Medita de dia, E medita de noite, E será como a árvore plantada, Junta ao ciberio das águas, Cujo fruto, Dá na estação certa, Cuja folha, Não cai, E aonde ele coloca a mão, Prosperará, Levanta a tua mão, Para adorar, Oh glória, Oh glória, Oh glória, Oh glória, Oh a palavra de Deus, Ela é a verdade, A verdade do Senhor, Nos liberta hoje, Conhecereis a verdade, A verdade vos libertará, Se o Filho do Homem vos libertar, Verdadeiramente, Seres livres, Tem libertação, Pra tua vida hoje, Tem libertação, Pra tua vida, Hoje, Aqui, Ele fortalece, Você de dentro, Pra fora, Ele te fortalece, De dentro, Pra fora, Você entrou aqui, Com uma batalha, Na tua mente, Mas você, Não vai cair, O laço, Tá sendo quebrado, O laço, Tá sendo quebrado, Receba o escape, De Deus, Nessa noite, Levanta vaso, Porque Deus, Vai te encher, O olheiro, Tá nessa casa, O olheiro, Tá nessa casa, Ele trabalha, Como quer, E ele diz, Estou no meio, Dos meus, Ele é o Deus, Que atua, E trabalha, No meio, Dos simples, O soberbo, Deus abate, Mas humilde, Ele exalta, Quem é, Como ele, O Senhor, Quem é, Como ele, Que se inclina, Pra ver, O que está, Nos céus e na terra, Ele levanta, O pobre do pó, E do mão duro, Ele ergue, O necessitado, E ele te diz, Eu visito, Teu espírito, Oxe, Ele visita, Tua alma abatida, E ele te diz, Abre a boca, E me adora, E diga, A alma, Porque se abate, Confia em Deus, Confia, 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 Crema, No Senhor Jesus Cristo, E será salvo, Tu e a tua casa, O engano, As mentiras, Cai por terra, Tem vestes, Nova, Descendo sobre a tua vida, Tem vestes, Nova, Descendo sobre a tua vida, Só quem crê, Levanta a mão, E adora, Só quem crê, Posso botar a mão de pé? Só quem crê, Levanta a mão, E adora, E eu vou dizer, Uns confio em carros, Outros em cavalos, Mas quando eu te disser, Nós levantamos, Estamos de pé, Você por um minuto, Vai abrir a boca, E adorar, Cadê os verdadeiros discípulos? Cadê os verdadeiros discípulos de Jesus? Você está no mundo, Mas ele te livra no mundo, Se desprenda das coisas da terra, Porque aquele que ama o mundo, Não pode agradar a Deus, Olha para cá, Quando eu disser para você, Nos levantamos, Estamos de pé, Você vai dar um salto da tua cadeira, E vai dar um brado de glória a Deus, Mãe, Lá atrás, O Ecam do Revaxou, Demanda agachou o Manai, Meu esposo, Vai estar com as bíblias, De couro, Com índice, Linda, Muito bonita, Apenas 50 reais, Tá, Você dá um presente, Para sua mãe, Sua esposa, Muito bonita a bíblia, Tá, Você vai estar nos ajudando aí, Através, Dessas bíblias, Você vai estar abençoando, E dizendo, Obrigada, Sendo grato, Ao Senhor, Pela nossa vida, Amém ou não amém? Nós só trabalhamos, Na obra de Deus, E Deus tem nos sustentado, Não através de bíblia, Mas através da sua presença, Amém ou não amém? Quando eu falar, Uns confiam em carros, Outros em cavalos, Nos levantamos, Falar nos levantamos, Tu vai dar um salto, Da tua cadeira, E você vai dar um brado, De glória a Deus, Você vai glorificar a Deus, Por um minuto, E eu quero orar, Por você que está afastado, Do caminho do Senhor, Tá, Você que está aqui, Que está afastado, Eu quero só que você saia, Do seu lugar, E venha aqui na frente, Eu vou fazer uma oração, E nessa oração, Deus vai fazer, Uma grande obra na sua vida, Uns confiam em carros, Outros em cavalos, Mas nós faremos menção, Do nome do Senhor nosso Deus, Os enculvam-se e caem, Mas nós nos levantamos, Há uma cachoeira, Há um som de Deus, Que desce nesse lugar, A tua vida não vai ser mais a mesma, A tua vida não vai ser mais a mesma, Deixa aí o pecado, Embaraço que tão de perto te rodeia, Corramos com perseverança, A carreira que nos está proposta, Rabaldor e caia, Ei! E me magaxi, Que pagatai até, Falar que amamos o seu coração, Eu não sei quanto tempo, Você tem de crente, Tem alguém aqui, Que Deus está dizendo, Para! De conversar com a serpente, É para alguém que está aqui, Para! De conversar, Com a serpente! Tem um diálogo, Que Deus quer cortar na tua vida, Deus, Ele quer romper com algo na tua vida, E Ele te diz, Eu te dou força, Te dou autoridade, Para você romper, Com aquilo que está te afastando de mim, A igreja com olhos fechados, Orando, Há uma batalha, Uma guerra, Rebe a chão, Mandu e terra, Deus quer libertar nessa noite, Você não sente mais a presença de Deus, Você não sente mais, Mas esta noite, O Senhor diz, Abra tua boca como Abacuque, Abra tua boca como Abacuque, E de coração diga a Deus, Eu ouvi a tua palavra e temi, Porque quem ouve a palavra e não teme, A mente está cauterizada, Mas Deus é poderoso para perdoar iniquidade, Transgressão e pecado, Não importa quantas vezes você caiu, É o justo cai, Mas o Senhor levanta, Os passos do homem bom, É confirmado pelo Senhor, Receba, A oportunidade de Deus, Nesta noite receba, Remandoregai, Andou, Eu quero perguntar para você, Perguntar para você, Que está afastado, E está aí, Não importa, Qual for o motivo, Eu vim de Nova Iguaçu, Para te dizer, Que Ele te ama, Sai do seu lugar e vem aqui na frente, Vem, Vem, Não importa, Quem sabe você não é um desviado, Mas é marido de alguma irmã, Que está aqui na oração, Vem receber esta oração, Vem, Vem receber Jesus, Quem sabe você está aqui dizendo, Mas eu tenho Jesus desde que eu nasci, Ei, O que é nascido da carne é carne, Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, Deus quer que você nasça do alto, Deus quer que você nasça de novo, Cadê você? Hã? Não importa a sua religião, Sai do seu lugar e venha, Tem mais alguém? Hã? Estenda suas mãos para cá, Estenda suas mãos para cá, Quem sabe essa pessoa está do seu lado, Convidi ela para vir aqui, Diga para ela, Vamos lá na frente receber esta benção, Vamos lá na frente receber esta oração, Você viu a palavra, Foi tocado, Não fica no seu lugar, Peça licença ao irmão do teu lado, Diga, Eu preciso lá na frente receber esta vitória, É você mesmo que está precisando de libertação, Você já tentou se libertar algumas vezes, Mas não teve força, Sai do seu lugar e venha, Oh glória, Remi maiam do revássia, Tem mais alguém para Jesus? Criminar e não tenha vergonha, Sabe que eu li uma vez uma frase, Que para pecar o diabo tira a vergonha, Mas para se arrepender o diabo coloca a vergonha, Mas nessa noite, Se você não tiver vergonha, Quem vai ser envergonhado é o diabo, Ele vai ser envergonhado, E você vai ser abençoado, Se você ficar preocupado com o que vai achar, Você não recebe vitória, Não te importa o que vão pensar, Venha, Jesus tem vestes novas sobre a tua vida, Tem gente vindo, Você pode aplaudir ao Senhor, Oh meu Deus, Estenda a mão, Oh meu Deus, Pastor do Ninho, Obrigada pela oportunidade, Que o Senhor continue abençoando sua vida, Sua esposa, Sua família, Sua família frutífera, Abençoada, Dá um abraço, Por gentileza, No mínimo três pessoas, E diga a palavra do Senhor, Te sustenta, Oh glória, Diga a palavra de Deus, Ela te sustenta, E ela te santifica, E ela te liberta, E ela te fortifica, E ela firma os teus passos, Guarda a palavra no teu coração, Para não pecar contra ti, Contra o Senhor, Deus te abençoe, Em nome de Jesus, Vinícius, Só o sábio, Continue adorando a Deus, Algumas vezes, A gente tem dificuldades, Dentro da nossa casa, Tem mães, Eu sei que a Vinícius, Já pediu a benção de Deus, Sobre você, Mas eu quero, Nós queremos ainda, Fazer uma oração, Você vai representar, Teu filho, Tua filha, Ou teu marido, Aquele que está afastado, Aquele que está desviado, O maior prazer que nós temos, É ver todos os nossos filhos, Na casa de Deus, Então se você está passando, Por um momento, Dentro da sua casa, Com a sua filha, Com o seu filho, Hoje, Deus vai mudar, Muita história aqui, Você vai vir aqui na frente, Representando ele, Representando ela, Você está entendendo, Mãe, Pai, Você vai vir aqui na frente, Representando ele, Representando ela, Se você confia, E acredita, Que Deus possa fazer, Uma obra, Uma obra, Nós não vamos perder, Os nossos filhos, Para o inferno, Nós não vamos perder, Os nossos filhos, Para o diabo, Nós não vamos perder, A nossa família, Ou esposo, Vai chegando mais para cá, Por favor, Chega aqui para o lado, Vai chegando para frente, Chega, Chega para frente, Senhor, Deus me responderá, Quem é? Quem é? Aquele que está, Por quê? Por que que vai voltar? Algumas vezes, Canta mais baixinho, A gente não consegue, Resolver os problemas, A gente, Deixa só o pessoal, Cantando baixinho aí, Nós não conseguimos, Resolver o problema, Não conseguimos, A Bíblia fala que, Profeta em sua terra, Não tem honra, Algumas vezes, A gente não consegue, Só tem um detalhe, Nós temos que crer, Que confiar, Naquele que pode, E ele está aqui, Nesta noite, Você vai sair daqui, Com uma definição, De Deus, Você vai sair daqui, Com uma porta, Aperta, Que Deus, Está dando, Lá dentro, Do seu lar, Lá dentro, Da sua família, A felicidade, A alegria, Vai ser completa, Eu sei que você está feliz, Eu sei que você é feliz, Mas ela vai ser completa, Porque nós, Eu e a minha casa, Eu e a minha casa, Servimos ao Senhor, Nós acreditamos, Naquilo que Deus, Pode fazer, Deus vai visitar, O seu filho agora, Deus vai visitar, Sua filha agora, Aonde ela está, Se você acredita, Se você acredita assim, Confie, No Senhor, Coloque a mão, Sobre o seu coração, Coloque a mão, Sobre o seu coração, E algo vai acontecer, O milagre de Deus, Vai acontecer, Lá no seu lar, E quando você, Chegar em casa, Hoje, Você vai dobrar, Os joelhos ainda, Lá na cama, Ou do seu filho, Da sua filha, Que não está em casa, Ou se ele estiver em casa, Dobra o joelho, E fala Senhor, Cumpra, A sua promessa, Na minha vida, E Deus irá cumprir, A promessa dele, Na sua vida, A bênção dele, Estará sobre você, Vamos orar ao Senhor, Levanta a sua mão, Olhe para cá, Creia, Pastor, Turinho estava falando aqui, Algo tremendo, Mãos, A poder, Na oração, Eu tenho uma experiência, Lá na igreja, Lá na igreja, No templo provisório, Nós estávamos no templo antigo, No templo antigo, E no templo antigo, Nós estávamos fazendo, Essa oração assim, Como essa, E tinha uma, Uma, Uma irmã, Que ela estava, Querendo que a irmã dela, Que a prostituta, Fosse liberta, E ela abriu a boca, Irmãos, Com fé, Declarou o nome, Da irmã dela, E diga, Diabo, Solta a minha irmã, Fulana de, Irmãos, Eu vou dizer algo, Para vocês, Passou, Uma semana, Mais ou menos, Não sei o que foi, Quantidade de dias, A irmã dela, Testemunhou, Que na hora do clamor, Ela estava lá, No prostíbulo, Irmão, Fiquei escandalizado não, Mas, Ela ouviu a voz, Do senhor, Dizendo, Fulana, Sai daí, E ela foi, No culto, Testemunhar, Mas, Que que tu passou o dia, Não, Porque eu estava lá dentro, Ela ficou incomodada, E eu escutei, Uma voz gritando, Fulana, Sai daí, Crê, Ah não, Está fraco, Crente é doido, Tem que crer, Irmão, Olha para cá, Quem está pregando aqui hoje, Eu era, Perdida, Andava com palmo de saia, Era viciada, Era funkeira, Andava no meio das drogas, Fui levada para morrer, Cinco fuzil apontado para mim, Fui levada para todo tipo, De ruindade, De violência, Sofri, Invadi casa com fuzil, Com arma, Jesus me libertou, Tem 24 anos, Que eu não me desvio, Do caminho do Senhor, Disseram para minha mãe, Vai morrer, Mas eu estou aqui pregando, Que Jesus salva, Que Jesus libera, Abre a tua boca agora, Mas abre a boca, Com fé, Quem sabe teu filho está no funk, Está na cocaína, Está na maconha, Está na vida errada, Mas está aqui uma mulher, Que o evangelho alcançou, E Jesus libertou, Abre a boca e começa a orar, Aleluia, Pai, Em nome de Jesus, Eu quero apresentar a ti, Cada mulher que toca a mão levantada, Cada pessoa, Que está clamando, Abre a boca e fala a mão, Do teu nome do teu marido, Fala o nome do teu filho, Tiago, João, Fala, Rebiacando o diabo, Solta o marido dela, Solta, Solta, Demônio do vício, Demônios, Solta agora, Receba uma ordem, Na autoridade do nome de Jesus, Pelo poder do sangue de Jesus, Aonde tiver o nome, Sendo declarado no mundo espiritual, Agora, Agora, Receba uma ordem, Diabo, Recebe uma ordem, Solta a mente desse homem, Solta a mente dessa mulher, Solta, Solta, Saia, Espírito de enfermidade, Saia agora, Saia, 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 Larga essa família, Larga essa família, Satanás, Essa família tem dono, Essa família tem dono, Em nome de Jesus, Abre a boca, Crente declara, Abre a tua boca, Labão, Porque merébão, Rebibacando, Rebaxai, Recebe agora, A tua casa tem a marca de sangue, Recebe, 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 Olha pra cá, Olha pra cá, Eu vou concluir, Olha pra cá, Raabe, Ela era uma das prostitutas, Do antigo testamento, A Bíblia diz, Que ela reconhece, Ela reconhece, A soberania de Deus, Ela sabia, Ela sabia, Que aonde ela morava, Havia uma sentença, Para Jericó, Irmãos, Essa mulher, Ela deu um exemplo, Na sua atitude, Ela pegou fisicamente, Colocou, Todos da família dela, Dentro da casa, Teve destruição, Do lado direito, Do esquerdo, Toda Jericó, Foi destruída, Mas Raabe, E todos que estavam dentro da casa, Foram guardados, Sim ou não? Por causa de que? Da obediência, Do temor, Pendurou o cordão da escarlata, Você pode colocar, Todo mundo da sua casa, Tu pode colocar, Todos da sua família, Coloca, Pega um papel, Coloca um nome, Num por um, E você vai colocar, Dentro da sua casa, No sentido espiritual, E você vai declarar, No mundo espiritual, Diabo, Na minha família não, Na minha família não, Ei, Vachô, Não, Tu tem que tomar posição, E dizer, Na minha casa, Ei, Tu está mexendo com a casa errada, Se por um caminho veio, Por sete caminhos, Tu bate retirada, Aqui tem uma mulher que ora, Aqui tem um homem que ora, Sacola esse irmão, Diga, Está com medo de que? Vai, Fala aí, Está com medo de que? Está com medo de que crente? Crê no Senhor Jesus Cristo, Sacola esse irmão, Diga, Crê no Senhor Jesus Cristo, E será salvo tu, E tu, Tu é a tua casa, Descansa, Porque a tua oração foi ouvida, A tua oração foi ouvida, Os demônios perderam as forças, O que é teu está guardado, O que é teu está protegido, Descansa, Aquetai-vos e sabei que o Senhor é Deus na tua vida, O sinal que Deus te der é que eu estou pregando aqui, Eu era perdida, E Jesus me libertou, E Jesus me libertou, Dê uma salva de palmas a Jesus, Que a graça do meu amado Salvador Jesus Cristo, O amor de Deus, E a consolação do Espírito Santo de Deus, Seja como todos nós, Não somente hoje, Mas para sempre, O povo de Deus, Diga, Vamos todos juntos de mão dada dizer A terra E por isso Pai show Deus abençoe a todos em nome de Jesus